Sabe por que a Uzi conseguiu somar em um cenário tão desafiador? Porque acreditamos. Acreditamos que era possível driblar os obstáculos apresentados nesses últimos anos com inteligência e estratégia, sem perder o sorriso no rosto. Algo que achamos tão importante que faz parte da nossa marca. Acreditamos que para enfrentarmos crises, é preciso investir em vez de cortar. Contratamos mais de 300 colaboradores para o time Uzi e regularizamos as dívidas de mais de 55 mil clientes para eles voltarem a ter crédito e motivos para sorrir. Acreditamos que é preciso fazer o mercado se movimentar. Crescemos e hoje estamos presentes em quase 1.500 cidades e ampliando as nossas parcerias, compartilhando nossa tecnologia e soluções em todo o Brasil. Porque acreditamos em quem mais acredita na gente. Você. Juntos, encontramos soluções com trabalho, dedicação e união. Oferecemos mais do que crédito. Nós acreditamos. E não conseguimos disfarçar nosso sorriso de alegria por você estar ao nosso lado nessa jornada. A todas as famílias que fazem parte da família Uzi desejamos um ano novo repleto de novos motivos para sorrir e acreditar. A todas as famílias que fazem parte da família Uzi